E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, vocês viram que recentemente eu modifiquei o meu Uno. Na verdade, meu amigo modificou, fez uma surpresa pra mim, mas o Uno, mano, tá muito diferenciado e tá muito top. Esse daqui é o Uno, olha o jeito que ele ficou, mano. Olha isso, rapaziada, mano, ficou sensacional, velho. O carro ficou zica, tá ligado? Vocês estão vendo aqui o capuzão dele, ó. Tá aqui, ó, personalizado, ele tá em preto fosco, mano. E ele ficou com a cara de mal, né, porque isso filmou aqui também os farol dele. E olha isso, mano, ficou coisa de louco o Uno, rapaziada. Ficou louco, mano. Tá um negócio assim, bruto, né? Pra quem acompanha, sabe também que o Uno tem bastante som. Olha o som dele ali atrás, ali, ó. Ó, só módulo ali, fi. Eu tenho aqui também o Corvetão, né, mano? Corvetteira, que logo, logo aí, talvez a gente vai mudar alguma coisa nele, mano. Eu não sei ainda qual cor que dá pra mudar o Corvette. Não sei se compensa esse vermelho. É tão bonito, mano. Que acaba dando aí um desânimo, né, de mexer no Corvetão, né, mano? O Corvetão, acho que do jeito que tá, tá lindo, maravilhoso. Olha o ronquinho dele aí, ó, pra vocês terem uma noção, tá ligado? Só pra vocês terem uma ideia. É, fi. Acho que o ronquinho do negócio é bruto ou não? Muito louco, hein? E o Oneira tá modificado, né, mano? Ficou top. Esperar esse negócio ficar esquentado, mano. Olha aí. Mata o escarpão. Pesado, hein? E o que eu mais quero fazer hoje, tá ligado? Não é nem mostrar pra vocês o jeito que ficou o Uno, né? O Uno ficou muito legal, tá muito top. Só que eu quero ver a reação de alguns amigos meus na hora que vê o carro desse jeito. Porque, rapaziada, ficou muito louco. Ficou muito diferenciado. E eu tenho certeza que meus amigos vão gostar demais, tá ligado? Meus amigos vão curtir demais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar alguns amigos meus pra vir aqui em casa. E na hora que eles entrar aqui, eu quero filmar a reação deles vendo o novo Uno. Porque, mano, tá muito diferenciado. Ele tá muito top Uno, tá ligado? Tá muito diferente. Olha esse, fi. Ó, esquece. Mano, tá muito chavoso, véi. Cê é louco. Olha o jeito que tá chavoso esse Uno, véi. Não, sério. Não, pá, 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 pá. O bagulho ficou zica. Então, já vamos colocar uma metinha de like aqui nesse vídeo. Vamos colocar uma metinha aqui, ó, de 50 mil likes. 50 mil likes. E também, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque tá saindo vídeo novo todo dia. Meio dia e 6 horas da tarde. E lá no meu Instagram tá rolando um sorteio de um iPhone 11 e um relógio igual esse daqui, ó. Então, corre no meu Instagram e me segue. E vai lá na foto que eu postei do sorteio pra você participar também, porque eu quero que você ganha. Quero que vocês aí, que são inscritos no meu canal, ganhem esse sorteio. Então, vamos todo mundo lá. Rapaziada, a primeira pessoa que chegou, o Matheus, mano, meu amigo Matheus. E eu quero muito que ele veja o Uno, porque o Matheus, ele gosta muito de som. E vocês viram que o Uno tem um sonzeira monstro, tá ligado? Então, vamos abrir o portão pra ele. Ele acabou de chegar. O que você acha, Jack? O que ele vai achar? Você acha que ele vai gostar, cachorrinho? Hã? O cachorrinho tá frenético, gente. Eu acho que ele vai gostar, tá ligado? Então, vamos abrir ele. Vamos abrir aqui, que ele já tá aqui. Ô, senhor. E aí? Ô, senhor, tá? Tá de boa, não. Entra aí, entra aí. Entra aí, entra aí. Olha o que faz. Entendi. Uma bicuda, né? Pô, tem uma surpresa pra você. Surpresa. Corre pra trás ali. Ó, boneira. Mentira! Você pegou, não? Você pegou? Melopei, fi! Aí, boneira, aí, ó. O que que virou? Ficou bonito, hein, mano? Sério mesmo? Você achou? Ficou bem melhor, mano. Mano, eu ia fazer camuflado, mas o Eduardo fez uma surpresa pra mim e já meteu assim no negócio. Nossa, ficou top, 021 aqui, igual você tinha feito da Audi. É, ficou bem parecido com o do Audi, só faltou aí uns cavalo. Hã? Vai ficar da hora sabe como? Quando você colocar escadão em cima. Então, a escadinha tá ali, mano. Só que eu não coloquei ainda. Nossa, ficou babado. Porque eu tô usando ela em outras coisas aqui em casa. Não tem a boa por lá que tem o caveirão? Aqui, ó. Vem aqui. Tem o caveirinha. Nossa, vem aqui pra você ver aqui na frente. Não. Pega a visão, pega a visão, ó, 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 ó. Tem a cara de mal do bicho. Ó os farol dele. Ó a cara de mal do bicho. Ó os farolzão. Não, farolzão ficou, mano. Ficou da hora. Caramba, mano. Tá com LED, Mike? O quê? Os farol. Não sei. Tem que estar com o farol normal mesmo. Vai ficar preto, vai ficar da hora. Mas por que o LED, você disse? Pra ficar branco, né? A LED. Branco? A LED deixa o farol branco. Fica clarinho, fica bonito. Ó, o bagulho ficou chavoso ou não ficou? Nossa, mano. Ficou da hora. Prata, né? Sim. Ficou prato aqui e preto. Ah. E aí, mano? Vou falar um negócio pra você. Tem como vai fazer uma alteração pra ficar mais louco, hein? O quê? Pintar essas rodas de preto e dar um tombinho nele. Mas daí ele vai ficar preto, preto, preto. Não. Vai ficar bandido. Mas será que vai ficar muito preto? Vai ficar louco. Vai ficar escadona em cima. Fazer o quê? Pintar as rodas aqui? Pintar as rodas de preto e dar um tombinho na altura. Olha lá. Então, eu vi de rebaixar ele, tá ligado? Vai ficar legal, velho. Só que, mano, como ele tá com muito som, vai acabar estragando, mano. Você não estourou o peito do motor de sucarro? Eu acho que é melhor você colocar só a molinha esportiva. É, né? Só a molinha esportiva. Só que ali atrás, ó, Matheus, onde o Jack tá vendo ali de mijar, sai daí, cachorro. Sai daí. Sai daí, seu cidadão. Essa mola aqui do Uno aqui, ela não é aquelas molinhas aqui, ela é tipo uma coluna. Eu não esqueci o nome de falar. É arco, é um arco, sabe? Entendi, é diferente. Ô, mas ficou massa, não ficou? Ficou bonito. Aqui na porta, ó. Não, é lacrado agora, né? Deixa eu ver, macho. Detalhe, ó. Olha aqui. Olha que você abre aqui, tá tudo branco. Ô, Jack. Não, mas ligou de passagem. Ele já quer andar, já, de carro, ó. Vem. E agora vai interna? Dá pra você mexer, hein? A interna? É. Mano, não sei. Sabe o que eu pensei? Ah. Colocar os blocos do Corvette aqui. Ô, Jack. Sai daí, Jack. Ele gostou. Sai daí, cachorro. Não, ele já quer ir passear, já. Será que ele prefere aqui ou o Corvette? Peraí, peraí, tô me ligando, tô me ligando. Igual o Dentinho. Acho que o Dentinho chegou, hein? Peraí, peraí. Vamos ver, vamos ver. Ô, Jack. Vou abrir ali pro Dentinho. Será que ele vai gostar? O que será que ele vai achar, hein? Ah, mano. Quer abrir pra ele lá? Abre lá, Matheus. Vou abrir. Abre lá. Dentinho. Dentinho, Dentinho. Dentinho, você tá aí do outro lado, Dentinho. Não escuta eu, hein, mano? Hã? Tô aqui chamando pra ver a hora que eu sei o que tem a sua voz. Entra aí, entra aí. Pô, louco, mas que bagulho tem esse... Então, ó. Diferenciado, hein, mano? Curtiu? Cê é louco. Ah, e o Guneiro é novo, Fih? Eu prefiro mil vezes aqui do que branco. Hã? Eu prefiro mil vezes aqui do que branco. Cê é louco. Ó, o cachorro já tá ali dentro, ó. Ô, Jack, bom? Ah, pronto, Lê. Nossa, tio, o bagulho ficou louco, velho. Não, cê viu o detalhinho do adesivo aqui, ó? Eu vi, mano. Ó, todo riscadinho. Eu vi, velho. Todo riscadinho. Parecia até que era a lata do bagulho. Simbolozinha aqui do YouTube. Mano, ficou top. Cê fechou aqui por causa do som, né? Estetio mandou os módulos pra nós, né? Tamo junto. E aqui atrás não foi nada, mano. Mas acho que assim ficou mais legal. Ah, tudo mais, assim ficou melhor. Ficou legal. Coloquei mais esse filme porque tava dando pra ver o som demais, tá ligado? Ah, é verdade. Aí, aí. E quer ver? O que mais? Tem esse filme aqui, ó. Aqui foi o envelopamento mesmo. Cê fechou aqui, mas é melhor, tio. Aqui também, ó, do jeito que você fez. Aqui lá. Porque daí não dá pra ver, né, mano? E aqui também. Não esquenta mesmo. É, porque não pega muito sol, né? É, não pega só. Isso aqui segura pra sair. Ó, um detalhezão aqui, Dentinho. O Matheus achou massa. Não sei o que tu vai achar. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ó, é a frente dele. Mentira, que cê fez um farol preto também, mano. Farol preto. Nossa, o bagulho ficou louco, velho. Maranja. Mano, o carrão. Vamos pintar essa placa de preto também. Será que eles embaçam? Eu falei pro Mike, sabe o quê? Pintar as ondas de preto e dar um grauzinho na altura. Vai ter que ser um Black Pian. Será que fica legal? Black Pian. Fazer um bate-móvel, filho. Cara. Se lá, vai ficar massa. Ficou zica, hein, mano? Galera gostou. Não. Gostou, Matheus. Dando a gente, gostou. Será que o Danilão acha massa aqui? Ah, eu acho que ele vai gostar, hein, mano? É, imagina. A escadona aqui, o bagulhozão, tudo preto. Tá um... A escadinha tá ali, é que eu tava usando ela pra tentar descobrir o que tem lá em cima de casa. Mas, mano, aí, o Neira aí, ó. E o som dele tá regulado também. Vocês não chegou a nem ver o bagulho do lado, né? Eu não cheguei. Não chegou a nem ver. Eu acho que a gente tinha que fazer uma disputinha, que vocês acham? Eu acho que... Vocês gostou demais. Eu andei mexendo no meu som, né? Que eu regulei. Daí a última vez eu tava regulado. O Dentinho falou que mexeu no dele também. Regulou, não sei o quê, não sei o quê. E o Cê? E ele foi embora. Você não colocou mais uma corneta? Você não colocou mais do seu som. Você não colocou... Não, eu regulei só. Só regulou. Só. Só. Você colocou aquela corneta que tava faltando? Não, eu vou comprar uma caçamba de som, velho. Só assim. Eu vou falar pra você, mas eu tô ansioso pra ver ele ficando regulado. Não, você vai ver. O negócio vai ficar louco lá naquela rua do grau lá com o som. 50 mil likes, né, vai? 50 mil likes, rapaziada. Deixa de bastante like que eu quero ver se o som tocando. Eu também quero brincar de cima aí, velho. Não tonei, não. Pode ser pegando fogo. E agora o bichão tá chavoso, tá bonitão, ó. Sonzeira regulado. É só meter o palco. Não, tio, parabéns. Ficou da hora. Ficou bonito demais, velho. Bom, deixa nos comentários aí o que vocês acharam do Uno, né? Qual que é a opinião de vocês. Vocês acham que ficou legal aqui, ó. Esse farolzão aqui, máscara negra, mano. Como foi surpresa do Eduardo, eu não mandaria fazer isso, tá ligado? Mas eu achei legal. Eu achei legal, tá ligado? Ficou toque. Você ia mandar colocar máscara negra? Não, né? Tio, eu falo bem alto pra você. Sabe por que que eu achei máscara? Eu acho que o Eduardo te zoa. Eu acho que o Eduardo tava com o negócio de cabeirão. É o cabeirão, é o cabeirão, é o cabeirão. Não, mas... Aí meteu esse filme no farol. Se fosse pra você ver o farolzinho ficar tudo pratinho, tipo, ia ficar bem de boa a frente do carro, assim. Ficou bem bruto mesmo, tá ligado? Ficou brutão, né? Deixa nos comentários o que vocês acharam. A opinião de vocês é muito importante. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, porque nós estamos postando muita coisa por lá. Segue eu, Matheus, segue o Dentinho lá. E rebaixa o Uno. E quem sabe nós não rebaixamos o Uno, né, rapaziada? Bom, por hoje é só. Eu vendo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, 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 tchau.